Música Chegou a hora da previsão do tempo com a Luciana Piotto, muito boa noite Lu. Boa noite Alessandra. O tempo abriu agora no fim do dia aqui na capital, vai permanecer assim? Como é que fica? Vai sim Alessandra, sexta-feira vai ser ensolarada inclusive aqui na capital. Hoje a gente já teve tempo bem aberto em muitas regiões do estado, mas aqui ficou mais nublado, agora abriu. Amanhã a gente deve ter altas temperaturas até aqui na capital. Só que antes de esquentar, o dia vai começar bem friozinho, mínima de 12 graus em Curitiba, nos Campos Gerais e na região de Guarapuava. As máximas chegam a 33 graus em Maringá e em Foz do Iguaçu, 32 em Londrina, 30 graus em Ponta Grossa e em Curitiba e 28 graus no litoral. Litoral que vai ter um pouquinho mais de nuvem do que nas outras regiões do estado. Pelo interior também vai ser um dia com as temperaturas na casa dos 30 graus, em alguns locais passando dos 30 graus. Máxima de 32 em Cianorte e Apucarana, 33 graus em Cornélio e Procópio, Cascavel com máxima de 31 graus. Em Irati e General Carneiro, bem friozinho de manhã, mas as temperaturas também chegam próximo a 30 graus na sexta-feira. Em Curitiba a gente deve ter a sexta-feira de tempo aberto e o fim de semana ainda de tempo bom no sábado. A máxima chega a 30 graus amanhã, no sábado máxima de 29 e no domingo volta a chover aqui na capital, máxima de 24 graus apenas. Segunda-feira também com previsão de chuva ainda, máxima de 27 e na terça não esquenta muito não. Máxima apenas de 23 graus com o tempo bem coberto. Tá certo, obrigada. Obrigada.